Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jaio Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar de mercado da bola, porque o Danilo Avelar é outro atleta que está muito perto de ser anunciado como o próximo reforço Celeste. O jogador deve assinar um contrato de dois anos, ele que está de saída do Corinthians, como a gente ia adiantar para vocês alguns dias atrás, lembrando que o Ronaldo comprou o clube, esses jogadores que a gente está falando hoje, por exemplo, eu falei hoje do Dentinho, falei do Alisson, se você ainda não viu, entra aí no canal e assiste que está muito legal o vídeo, são jogadores que já estavam em negociações com o Cruzeiro by Alexandre Matos. E o Matos, ele continua, pelo menos inicialmente, ele está continuando aí no trabalho do Cruzeiro, vai sim ser o diretor de futebol do Cruzeiro para a próxima temporada, vai chegar aí junto com o Ronaldo, e o Ronaldo meio que deu essa moral para ele, pô, pode fechar com esses reforços aí, o próprio Ronaldo tinha que falar, não contrata ninguém até eu chegar lá em Belo Horizonte, até minha equipe chegar para a gente meio que analisar um pouco, eles falaram, beleza, a equipe chegou ontem, e claro, os reforços estão meio que sendo aí acertados pelo próprio Cruzeiro ainda, foram, ganharam um aval aí do Ronaldo, né? E o Danilo Avelar é daquela história, né? Ele vai ficar livre no mercado aí depois de rescindir seu contrato com o Corinthians, após aquele negócio lá de injura racial, né? Que foi muito ruim, né? E claro, o Cruzeiro, pelo menos inicialmente, ele tem uma ideia de dar essa segunda chance para o atleta e usá-lo numa luta contra o racismo, né? O próprio Danilo Avelar querendo aí uma segunda chance, falando que mudou, que está fazendo o curso, que está meio que se repensando como pessoa e tudo mais, como as suas atitudes também, né? E claro, isso aí eu acho que é válido dessa chance nova para o cara, né? E vai depender aí se ele vai aceitar ela mesmo, né? Tipo, ele já está muito perto de ser anunciado como jogador do Cruzeiro, aceitou a proposta, agora eu quero ver essa chance para a vida dele, né? Porque é uma coisa além do futebol, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então assim, galera, bora falar aí sobre o Danilo Avelar, né? Que é outro jogador que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Cruzeiro, né? Ele deve assinar um contrato de dois anos, o Cruzeiro está apenas aguardando os trâmites burocráticos entre o Danilo Avelar e o Corinthians, né? Ele que ainda tem um ano de contrato, se eu não me engano, lá com o time paulista, né? E aí, o Corinthians não quer ir lá, falou que não joga, joga mais lá, vai mandar ele embora, o Cruzeiro está apenas aguardando a rescisão contratual do jogador para anunciar o reforço, né? Lembrando que o Cruzeiro já acertou com o próprio atleta a vinda dele para o cabuloso, ele chega aí sem custos, né? É uma transferência assim que não tem taxa, né? Você não tem que pagar, né? A única coisa que o Cruzeiro vai arcar aí é salário daqui para frente, né? Pela contratação do atleta, ele vai meio que com salário menor do que ele ganhava no Corinthians, com certeza, né? É um jogador de 32 anos, né? Estava machucado aí nos últimos tempos, não jogou há muito tempo que ele não joga um jogo, né? E claro, isso é uma coisa que pesa muito, né? Para a volta dele, mas claro, eu penso assim, se é um jogador que o próprio Luxemburgo viu e gostou, se o Alexandre Matos viu e falou que beleza, eu acho que vale a pena essa segunda chance, né? O Cruzeiro não vê só como essa parte é de segunda chance para o jogador, né? Por mais que ele queira ajudar, né? Ele vê como uma oportunidade de negócio, o seu jogador pode chegar e pode ajudar o clube na Série B jogando bola, né? E essa parte extra-camp ele quer resolver ali com outra parte do seu departamento de comunicação, para ser mais exato, né? Para tentar armar aí uma campanha para o jogador ser meio que salvo, vamos dizer assim, né? Para ele tentar se desculpar. Salvo eu não sei, mas para ele tentar se desculpar do que ele fez, né? E assim, galera, pelo ponto de vista do futebol, eu acho que o Daniel Avelar hoje chegar no Cruzeiro, eu acho que ele é um cara forte candidato a ser titular, né? Tem aí o Rafael Santos voltando, tem o Matheus Pereira, mas eu acho que o Daniel Avelar deve ganhar essa posição ali se ele chegar mesmo, né? E eu não vejo também, ah, então se ele contratar vai tirar chance dos meninos. Não, para mim não é assim também, eu acho que esse, por exemplo, se eles não conseguirem ser titulares contra o Daniel Avelar, né? Eles não são jogadores para ser titulares, então, pô, tem que ganhar a posição jogando bola nos treinos, no dia a dia, nos jogos, né? E eu tenho confiança que eles são meninos qualificados, que ainda vão crescer muito na carreira e que podem sim ser titulares do Cruzeiro com outro lateral ali legal na briga, né? Lembrando que no ano passado o Matheus Pereira, nesse ano, na verdade, né? Nesse ano o Matheus Pereira não teve muita concorrência, né? Era ele e o Alan Ruscha, depois ele e o Jean Victor, né? E não tinha muita concorrência assim, até chegou numa parte do ano que o Cruzeiro não tinha nem lateral, que ficou com o Felipe Augusto, né? Que já saiu do clube. Então, eu acho que é legal essa contratação para lateral, eu acho que é importante, né? O Cruzeiro, lembrando que o Ronaldo também estava querendo o Marcelo, só que o Marcelo não chegaria agora, né? E isso seria uma coisa que o próprio Cruzeiro buscaria o Danilo Avelar por causa dessa informação também, né? Dessa negociação envolvendo o próprio Marcelo. O Marcelo é uma negociação de impacto, se ele chegar, talvez ele não jogue nem como lateral, ele pode jogar como ponta esquerda aqui no Cruzeiro, né? Mas é meio que assim, ele só chega lá no meio do ano que vem e para depois. Eu vejo muita gente falar, pô, ele vai vir me jogar a Série B, mas quando ele chegar, a Série B vai estar acabando se não tiver acabado, né? Então, é tipo, é mais ou menos dessa forma, né? E seria uma negociação mais de impacto, uma contratação mais de impacto do que uma contratação, assim, de reforço, né? Por mais que ele chegaria e reforçaria o Cruzeiro pra caramba, né? É claro, para dar aquele choque no mercado da bola brasileiro, viu? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho